Beleza galera? Rapaziada, hoje eu vou trazer um tema que traz opiniões divergentes em relação a maconha ser ou não ser uma porta de entrada para outras drogas. É, viaja comigo. Eu achei interessante um estudo que foi publicado na revista eletrônica Saúde Mental Alcidrogas em 2011, que trouxe os seguintes resultados. 72% dos usuários de maconha não partem para outras drogas, mas 80% dos usuários de cocaína e crack passaram pela maconha. É, ficou complicado né? Não se chega a um consenso. E tem uma repórter que perguntou uma vez, para uns internos que estavam internados em uma comunidade terapêutica, se eles achavam que a maconha era porta de entrada para outras drogas. Aí o interno respondeu da seguinte forma, não se chega até a faculdade do crack sem passar pelo primário da maconha. E os seus colegas concordaram com ele. Então, eu acho que não podemos dizer que é, mas também que não é uma porta de entrada para outras drogas. Talvez o mais certo de se dizer é que a maconha pode ser uma porta de entrada para outras drogas. Vai depender de cada indivíduo, do seu estado emocional, da sua motivação e do seu senso de responsabilidade. Agora, tem uma galera aí que ainda defende que a maconha é uma porta de saída para drogas mais pesadas. Tem um estudo aí que foi publicado na Superinteressante de 2016. Chegaram com os dados que 70% dos usuários de crack que estavam viciados fazendo tratamento com cannabis abandonaram o crack. É, agora, eu posso garantir a vocês uma coisa. Tem uma porta de saída para todas as drogas. Seu nome é Jesus Cristo. É o médico dos médicos. É. Se você cheirar o perfume de Jesus, você vai viver uma experiência de embriagueza espiritual que nenhuma droga vai te proporcionar. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.